Fala galera, tô voltando aqui com mais um episódio de saltezinho né, que é assim, não é porque eu sou ruim que eu não vou jogar o joguinho, eu peguei um pouco ali da árvore, no caso eu também decidi, eu vou comprar aqui essa página abençoada né, que ela coloca uma arma para adicionar danos sagrados aos ataques, vou comprar. Isso, comprou, show, 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 e ó, vou até mostrar para vocês ó, aqui ó, árvore de técnicas, pegar um pontinho de vontade, dar um vigor a mais aí né, um pontinho de destreza para pegar esse daqui ó, que também dá um pontinho de força, certo? E vamos lá mano, minha build eu acho que inicialmente vai ser de força, então por isso que eu fiz aquilo ali, e vigor parece ser bom também ter né, mas vamos lá, vamos testar aqui se mudar alguma coisa, ai ai ai, meu Deus, pera, eu não mudei minha arma mano, Ai eu tô, tô ramelando né, porque eu tô com o bagulho aqui de duas mãos, pera, eu tô tentando fazer o combi de uma mão, vai, pera, fila da mãe velho, sendo que eu quero começar a treinar, ficar com ele de duas mãos, tá ligado? Tá, vamos lá, eu preciso, vou deixar aqui na água abençoada, porque eu já perdi uma vidinha boa né mano, vamos no nosso equipamento, eu comprei uma massa aqui né mano, vou deixar a massa aí pô, plow, paulada, nuu, esse combinho parece bom, Tá, pera aí, tem, 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 ah é o mesmo combo mano, é o mesmo combo, mas caraca malandro, caraca moleque, que dia, vai levanta aí, vai, é, eles tão morrendo bem mais rápido viu, hehehe, boy, manda a massa velho, tá vermelhinha lá ó, Caramba, é duas pauladas pra matar o cara É, o combo reduz o dano né, meio que isso, tá, sai, 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 sai de mim tio, eu tô com uma mão né, vamos deixar com duas Deixar com duas Ah, eu tô tentando fazer o ataque demorado, aí é osso Tinha um cristal de vermelhão ali, ai ai Vou ter que beber o negócio já Casinho besteiro, filha da mãe Eu consigo pular pra cá? Consigo mano, eu consigo coordenar um caminhozinho assim então hein, delicinha, delicinha Vamos subir aqui Já vou tomar esse aqui, porque tem aquele lobo safado aqui na frente, que eu vou to... Caraca, não foi exatamente o que eu queria fazer, mas meu amigo Meu Deus velho, essa massa é muito melhor mano Mano, o pior é que eu queria subir ele Eu tenho que bater com a ponta na massa aqui? Oxi Tá, os morceguinhos chatão Meu, eles me batem quando eu tô subindo Vem aqui, vem Toma Só uma paulada Ai, ai, vem, vem Mano, é muito lerdo com duas mãos, velho Ai, ai Lu, eu subi aqui Mas mano, eu acho que é muito lerdo com duas mãos, mas Se eu vou fazer build de esforço, eu acho que o certo é eu usar duas mãos mesmo, mano É só eu ser rápido, ó Toe, toe e toe, tá ligado? Vem aqui, lobo Vem aqui, não Tá, aqui é aquele santuário que eu me relay, né Que eu tenho os bagulho de rhythm Opa Nossa, o lobo pulou lá embaixo, mano Tá, vamos só pegar aqui o santuário rapidinho Que eu recarrega meus negócios e já dá um save, tá ligado? Desce aí Cadê, cadê o bingolão? Mano, ele só sumiu, né Cadê ele? Ai, meu Deus Aqui já tá aberto Vamos pra cá, vamos pra cá Que aqui meio que é a área nova, né A gente já conversou com esse tio Pior, aqui embaixo tem negócio Tem uma salinha ali, mano Mas será que é seguro pular aqui? Ai Hoje não era tanto não, viu Asa de morcego caveira Nossa, eles dropou o item deles, então Hum Ah, aqui é aquele lugar Ah, isso foi bom, pô Oxe, não abriu aqui? Ah, isso aqui é bom, guys Isso aqui é bom Mano A massa e impressão minha, ela bate um pouco mais longe, tá ligado? Agora eu fiquei na dúvida, mano Mas eu acho que eu não vou subir lá no negócio só pra salvar isso aqui, não Pula pra baixo Mano, eu tenho uma dificuldade de escolher o caminho que eu vou andar Que meu amigo Ai, ai Eu achei que ali ia quebrar também, pô Três tochas É, eu tô percebendo que eu vou precisar de tocha Porque ali tá bem escuro, hein Olá Bugigangas à venda Bugigangas por moedas Quero conversar antes Fico feliz por você ter vindo, meu amigo Eu juntei muitas coisas Bugigangas Bugigangas e muito mais O que oferece são bugigangas em troca de ouro Bugigangas por moedas É... Mecha de cabelo Lembrança de um soldado de um amor falecido Guarda a promessa de um reencontro Suas memórias podem ser usadas por um ferreiro para aprimorar armas Cara Será que eu compro pra deixar estacado? Não, né Uma presa deixada por um monstro derrotado Sua existência deve datar seus tempos antigos, muito anteriores Olha seu portador Ah, mas eu acho que não... Ah, flecha de besta Tocha Página maculada Pedinte Roupa de pedinte Da hora, mano Da hora, velho Ah, é uma lojinha que eu posso voltar futuramente Falando nisso Eu tenho... Eu tenho isso aqui, mano Quero usar Malandro Fica eternamente assim essa arma? Meu Deus E aquilo ali? Peraí, peraí Eu tenho que equipar a tocha, mano Porque peraí Peraí, rapidão Que eu acho que tem um negócio aqui que vai dar ruim Cadê a tocha? Não é? Aqui a tocha, então? Onde que eu põe a tocha? Nos anel? Não Bota Também não Luva não Casaquinho não Máscara não Onde que tá a minha tocha, velho? Eu tinha dropado tocha Não tinha dropado tocha, não? Eu achei que eu tinha dropado tocha, mano Olha, ele tá vindo Tá vindo Eita, pega Eu não sei como que ele bate, esse bicho Passar pra cá, passar pra cá Mano Queimou Mano, é pior que aqui fica voltando as madeiras, velho Que da hora Eu achei que eu ia bater o chifre ali Fiquei com medinho Vou pular aqui Tem morcego, tem morcego Ai, ai, ai Mentira, mentira Eu sou amigo, eu sou amigo O que vocês tão fazendo comigo? Ai, tom Ai Ele entra lá na terra, esse morcego fedido Ô, não quero entrar ali não, mano Ainda mais que esse veneno tá comendo Olha onde que sai E ficou aberto agora Ah, interessante, cara Interessante Já tome, então Já vamos recarregar e fazer um save E voltar, mano Peraí, aquilo ali, a tocha Berrante do chamado O que esse berrante do chamado faz? É tebe pra ver? Eita Cadê? Eu queria ver Sobe para viajar para qualquer santuário onde pode haver um guia Eu meio que Morceguinho Meu Deus, eu tô apanhando para os morceguinhos Eu não tô acertando os morceguinhos Toma Cadê o outro? Tinha um outro, não tinha? Tinha um outro, mano Eu tenho quase certeza que tinha um outro Ai Achei que eu podia ter tomado dano agora, hein Toma Tô com medo de pular aqui, hein, mano Vamos lá Mas vamos descendo, vamos descendo Que é o toquezinho da guitarra, como vem Abriu a porta Vila dos Sorrisos Parece um cemitério, bagulho Au Caraca Tinha uma armadilha Nem ferrando Mano Nem ferrando que tinha uma armadilha, velho Ai, ai, ai Brincadeira, tio Caraca Caraca Caraca, mano Sino do retorno Ah, aquele sino é utilizável, então Meu, gastei aquela vez à toa F Tá, eu vou desequipar esses negócios aqui, mano Não precisa ficar aí, tá ligado Mano, é uma vilinha real, velho Nossa, tem arqueiro Tô vendo que o besteiro vai virar um carinha que eu não vou ter o ódio, tá ligado Vai, pulo um Amigão, morreu Eita Toma Boa Mexa de cabelo Dropou três aí, ó Ainda bem que eu não comprei, mano O negócio era quem entola Era quem entola cada mexa, mano Nossa, pior que ter um buraco aqui, ó Como que eu faço? Pular? Não Não tem como pular? Pera Vamos fazer um negócio Toma isso aqui Aê Ih, isso aqui é bait, hein Ai, ai, ai Que que é isso, mano? Fui combado pelo bicho Eu fui combado? Peltarião de maravilha Só isso Tá, eu quero descer o sapeco nesse arqueiro aqui, mano Ai Que? Ele bateu com uma taguinha Meu Deus Minha vida correu risco Mano, mas tem bastante loot aqui, pelo jeito Mano, esses da daguinha eu tenho que matar eles rápido Porque os caras é papelzão, velho Ai, ai, ai Me solta Me solta Toma Toma Me solta, mano Que que é isso? Eu não quero pular ali, não, mano Oi, tio Me dá um espacinho aí Ah, ele é meio lardão, né, mano? Ah, aquele negócio dura por um tempo Agora que eu vi que minha massa voltou ao normal Que droga Mas tá valendo, tá valendo É bom saber que da próxima vez eu compro A gente usa pra... Opa, tem uma armadilha ali, ó Ai, mano Eu vi a armadilha, cara E como que eu mato a armadilha? Tá, a gente vai ter que achar a criatura lá, tá ligado? Que tá com esse bagulho Mano, eu não tô acreditando nisso, velho Eu não tô acreditando nisso, mano Eu vi a armadilha Por que que eu não saí correndo, mano? Por que que eu não saí correndo, cara? Eu podia ter saído correndo, mano Ai, eu esqueci dessa aqui Olha isso, mano A armadilha tira, tipo, dois terços da vida, cara Ah, mano Olha esse vestidinho chato deles Tá, é Quando eles pararem, assim, que eles vão dar a investida Eu tenho que dar uma rolada pra trás, tá ligado? Tá, o machado tá morrendo rápido agora, né? Porque a gente tá forte e tal Meu Deus, me acertou ali Filha da mãe Eu odeio arqueiros Mano, eu vim pra cá de novo? Vamos ver Ah, dadaguinha Filha da mãe Tá, não tem um loot de novo aqui Virou Pulei Ah, fala que ele morreu, mano Ah, ele virou pulando Nem ferrando O que que é aquilo ali? Dá pra usar? Bolsa de sal Achei que dava pra usar, mano Eu pulei ele Eu nem tava prestando atenção Eu tava prestando atenção lá na frente Ai, ai, o carinha da... Filhou Vou já materializar no tiozão aqui da... Nossa Nossa O que que é isso aqui? Tá Dropamos o sal Dropamos o sal Vem aqui Eu vou ativar a armadilha Não, não ativou isso Ai Vai, atacou, atacou É, esse tiozinho é meio chato de enfrentar, né? Porque ele fica voando Tá, tá Esteja morto Vamos lá Cheguei na armadilha Ai Uh Tô aprendendo Tô aprendendo O que que é isso aqui? Curiosidade Que criatura persistente diante de desespero tão sufocante Os outros já começaram a se ajoelhar Ela vai se juntar a eles? Não Mas que criatura corajosa e tola Então ela vai sofrer Ela vai sangrar Ela vai... E vai se comer Um dia quando ela estiver estraçalhada Tentando respirar Se afogando o próprio sangue Nas próprias lágrimas Esse dia vai... Esse vai ser o dia Em que ela vai se ajoelhar E eu vou consumi-la Caraca, mano Tiozão muito louco, velho Já que tomamos isso aqui, né, mano Vamos vir aqui ver o que que tem aqui Morcegos Belo começo Num lugar aqui Escudinho Ele deu um dash Toma É... Machadada Amassada do pai dói, fi Olha lá o tiozinho do machado Tei, tei Vem arqueiro Ai, me acertou aqui Covarde Eu tenho poção Nossa Meu Deus Ferrou Despedacei Tô nem aí Tá É aquele... É um cavaleiro com escudo, mano Eu tenho que aprender a lutar com esses caras do escudo, tá ligado Ai Mentira, eu não quero lutar mais não Mentira, mentira, mentira Peraí, eu vou beber da outra, mano Vou beber da menorzinha Agora eu tô mandando a água abençoada E desço pra bater nele Ah, ele me bate muito rápido, cara Que que é isso? Ele tá me trollando Não é possível Acho que eu vou ter que fazer um esqueminha lá da defesa, mano Como que era o esqueminha da defesa? Era control? Era control Ai, ai Não, não Mentira Eu morri pro cara da armadura que tem a escudo Ferrou Ferrou Nossa, eu tava com 2.800 de sal Se eu tivesse visto isso, eu não tinha ido Meu Deus Me arrependi 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 Vai, full W Full W Morceguinho, filha da mãe Peraí, vamos bater nesses morcegos, é? Senão eu vou ficar Tomando dano pra caramba aqui Filhas da mãe Morce... Olha isso, mano Eles tiraram muita vida minha, velho E o veneno ali tá como? Nice Precisado, né? Não, ativou Beleza O que? Ele desviou Criatura insolente Insolente Eu não precisava Não, foi aqui em cima, né? Que eu vim Ativei Fum, rolei Toma Toma Vou te tirar rápido Ai Filha da mãe, cara Não deu lootzinho? Nossa O bicho ativou a trap, mano Agora que eu reparei nisso Low É... mentira, mentira, mentira Mano, o arqueiro é inteligente Ele... Ele esperou Eu, velho Me enfirrando Tá, como que eu vou matar esse tiozinho, mano? Tem Ai, ai, ai Que, mano? Para de fazer o mesmo golpe, cara! Pior que agora tem o tiozinho lá embaixo ainda também, velho Mano, aqui eu vou ter que lutar com uma mão, se pá, velho O certo era eu usar o bagulho de defesa, mano Eu acho Na moral Mas é isso, velho O cara me dá cinquentola de dano Cinquentinha de dano, velho Eu só queria recuperar o sal, tá ligado? Nossa, duro que eu já tô com 500 de sal, mano Será que vale a pena recuperar esses 3k? Cadê minha saquinha? Ai, ai Tá feit Dá dois de dano no cara Ai, a faquinha é cansada Dura aquele outro Narigudinho ali embaixo, ó Ó, eles podiam estar se matando, né? Quê? Meu Deus Que da hora, mano Tá, pera Eu acho que dá pra fazer isso com o outro, então Mas, pera Vamos tomar isso aqui Vamos tomar um desse aqui Ai, não dá não Não dá não Não dá não, não dá não Mano, ele arranca metade da minha vida numa paulada, cara Vai, ele vai bater Eu vou dar o esquiva pra frente, tá ligado? Meu Deus Ele é muito ágil Não dá, não dá É isso, guys Perdi 3k de pó aí Foda-se Meu Deus, cara Só não dá Só não dá Vamos lá Vamos por baixo aqui Essas criaturas parecem que estão dando mais sal mesmo, mano Eu tô ouvindo aquele morceguinho lá ainda, hein Tudo bem Eu vou ignorar ele Porque morcego é só chato, né, velho Filha Vem aqui Ah lá, eles saem voando reto Pela montanha, cara Pela montanha, mano Meu Deus Ele veio ainda Toma Para de me morder Filha Filha da desgraça Cadê aquele morcego? Fedido Vem, vem Tô te esperando Vem Você acha que eu tô feliz, mano? Morri duas vezes pro mesmo carinha Você acha que eu tô feliz, velho? Ele só vai vir pra me irritar esse bicho, velho Toma Pega nas duas mãos aqui Play Ah, eu tinha dado a paulada Ele conseguiria se ajoelhar, tá ligado? Pra eu fazer aquele finisher Mano, esse finisher parece bom, velho Toma, uma lapada Eu vou voltar onde que tá o cavaleiro Mas eu não vou fazer o cavaleiro, tá ligado? Eu sei que lá tem um lootzinho, mano Que eu vi Opa Errei o pulo Vamos lá Eu acho que vou lidar com esse steel aqui Mano, o steel daqui sumiu, né? Agora que eu reparei Vem, vem Tá, eu vou lidar com esse steel de cá Meu Deus, eu da daguinha Eu achei que eu não arqueiro Perdi uma cacetada de vida de novo Cristal de vermelhão, bora Ah, eu consegui desviar pra dentro Ai Ai, ai, ai Tá, eu vou enfrentar esse cara aqui fora, velho Pronto, pronto Com espaço e visão, tudo muda, mano Tudo muda Asa de morcego caveiro Morceguinho, filha da mãe, velho Ah, eu queria ter finalizado, cara Quê? Eu tomei no ar Tava descendo com tudo na 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 guela desse filha da mãe Toma Morreu Peste Olha lá o carinha com meus Quentinhos de sal Agora que eu perdi os 3k permanente Nem adianta Meu, não era loot Era um caminho só, velho Eu achei que era loot Não sei porque eu achei que tinha loot Esse carinha aqui Caminho aqui não parece muito legal, não É, tinha um clérigo da pedra aqui Tá valendo, tá valendo Tchau, tio Não vou enfrentar o senão, não preciso Um dia eu ainda vou aprender a te enfrentar Que eu acho que vai ser necessário Tá ligado? Mas o dia não é hoje Toma Vamos farmando, vamos farmando Tem um caminho pra baixo ali, hein Que? Pera Eu acho que esse caminho Aquilo ali eu consegui entrar por lá, hein, mano Vamos pra lá, vamos pra lá Agora, por onde exatamente? É como se fosse o caminho secreto aqui, ó É aqui, então? Oxe Tem um caminho secreto aqui, cara Que era embaixo de onde que tá o vermelhão ali Tá ligado? Eu não vou dar um pulo pra baixo aqui Nem ferrando Nem ferrando, velho Mano, eu acho que é um esquema, velho Ainda Tipo, deve ter um macetezinho Pra você conseguir enfrentar um cara desse de boas, velho Mas, ó, é aqui, ó Como que será que vai? Acho que eu tomei a flechada Foi nesse negócio aqui de cima? Meu Deus Era realmente do negocinho aqui de cima, cara Tô começando a achar que aqui tem um boss, hein Bom, então Tô com 700 de sal, né Se for boss, dá pra ir Mas eu tô só com 4 Uma aguinha abençoada Mano, ali é boss 100%, velho Mas bora Tem Queen of Smiles A rinha dos sorrisos Eu quero ir embora Meu Deus Desvia, desvia Pelo amor de Deus Que que é isso? Brincadeira, tia Brincadeira Nossa, mano Meu Deus, cara Eu não tava esperando esse combo dela nem, nem Cavar a catuça, cara Nem cavar a catuça Mas, guys, eu vou terminando esse vídeo por aqui O próximo vídeo eu vou fazer essa rainha dos sorrisos aí Tô nem aí Tô nem aí, eu vou fazer ela Ela vai ser ceifada Vai ser ceifada Ainda mais que eu perdi 3k de sal, né Esses 3k de sal aqui Comprava o que? 3 níveis tranquilamente Comprava 3 níveis tranquilamente Mas a gente vai fazer aqui no nível 6 Eu tô nem aí É isso Então Vou ficando por aqui Um grandíssimo abraço Senhor Mecranon hoje Valeu Fui Música 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 Legenda Adriana Zanotto